Olá, seja muito bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje, é hora de atualizar as informações sobre o campo. Uma fazenda de Bela Vista de Goiás investiu no melhoramento genético para conseguir boas matrizes que produzem o chamado leite A2 ou leite antialérgico. São vacas de alta produtividade leiteira para atender um público que tem alergia à proteína do leite. 11 anos atrás, os pecuaristas da estância Tamburil, em Bela Vista de Goiás, a 50 quilômetros de Goiânia, decidiram investir num plantel puro de origem, o P.O. A intenção era produzir uma genética de alto padrão voltada para a produção de leite. Hoje, eles possuem um gado girleiteiro e girolando dos mais premiados do Brasil. O ganho genético revelou um outro filão de negócios. A raça apurada produz um leite tipo A2, que é o leite antialérgico. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Primeiro, vamos saber como eles chegaram até aqui. A gente adquiriu um animal diferenciado na época. E com esse animal, a gente reproduziu aqui e fez várias filhas. E com esse animal, a gente aprendeu que, para poder ganhar tempo, a gente tinha que adquirir genética. E aí a gente investiu alto em genética, buscando as melhores famílias que tinha no gir na época e comprando o embrião. E aí a gente selecionou, escolhendo todas as famílias, as melhores famílias do gir. Enquanto o gir estava supervalorizado naquele momento, exemplares de animais de 1 milhão, 2 milhões, nós estávamos comprando embriões. Aí fizemos aqui uma grande seleção e hoje nós temos 100% da genética do gir aqui na Estância Tamboril. E fizemos aqui um grande banco genético. Eles distribuem essa genética para vários lugares do Brasil e até do exterior. Nós temos conseguido vender genética para a América Central, América do Sul. Tem aqui visitas de embaixadas africanas, embaixadas da Espanha. E aqui para o Brasil também, para todo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste inteiro. Então, graças a Deus, a gente tem que comemorar aqui os êxitos que a gente tem obtido. Porque as pessoas entenderam que só conseguem esse trabalho buscando genética e investindo em tecnologia. E foi apostando num retorno às origens que eles chegaram nesse produto de alto valor agregado. O leite antialérgico. Todo esse trabalho de melhoramento genético, de apuração da raça vai resultar num produto diferenciado. Que é o leite A2A2, que é o antialérgico. Como que se chega nesse produto? Na verdade, é voltando às origens. O gado, na verdade, o gado indiano, o zebuíno que nós temos aqui, ele é um gado originalmente A2. E com o tempo, com a mutação genética, cruzamento principalmente com o gado europeu, passou a se produzir o gado A1. E aí vem o problema. E é bom esclarecer um ponto que é interessantíssimo na minha visão. Existe alergia ao leite e existe intolerância à lactose. A intolerância à lactose é dada pelo açúcar do leite, que é a lactose. Quem tem essa intolerância realmente não pode consumir esse produto que tenha qualquer coisa de lactose. No entanto, a alergia, que hoje representa 70% do problema no Brasil, ela é da proteína do leite. Então, o leite originalmente, como o leite humano, o leite da cabra, é um leite que tem a beta caseína 2. Essa proteína não causa alergia. Então, a população pode consumir com toda tranquilidade, qualquer idade que não tem nenhum problema. E isso é uma volta às origens para que isso aconteça. E as pessoas, às vezes, ficam imaginando que esse gado precisa ser produzido em recinto separado, que ele não está no regime de pasto, que ele está, por exemplo, dentro do arredomba. Não é isso. É um gado, como vocês estão vendo aqui, produzido em regime de pasto naturalmente, consome os mesmos alimentos naturais e ele produz esse leite porque volta às origens. Então, ele tem o leite que tem a proteína beta caseína 2. Isso resolve o problema. Aqui, a gente fala muito da raça zebuína. O zebu é o gado originário da Índia, né? É esse gado mais rústico, que suporta bem a nossa temperatura aqui no Brasil. O gir é uma das raças zebuínas. A gente tem o nelore, tem o guzerá e aí tem o gir também, que é geralmente uma raça mais alinhada para a produção de leite. O chifre dela faz essa curva bonita para trás. E uma característica muito bonita desse gado é a orelha. Deixa eu passar a mão na orelha dela aqui, ó. Essa orelhona, assim, que faz uma curvatura. É um gado, a barbela dele aqui também, é diferenciado. E quando a gente tem essa apuração genética, esse gado puro de origem, forma realmente um animal. Ó, olha o ubre aqui, ó. Olha que perfeição, ó. Ó. Aqui já está um pouco mais vazio, porque fez uma ordenha hoje, né, Fabrício? Sete horas da manhã, fez uma ordenha. Então, e a gente pode observar aqui a conformação dela. E é um gado limpo, né, por ele ser bastante adaptado ao nosso clima, às nossas pastagens, você não vê carrapato, não vê mosca do chifre. É realmente, assim, um investimento, né? Quem investe em genética, colhe o que investiu. Aí, ó, modelo. Esse aqui é modelo, né? E aqui não vai embora, não. Está curtindo ser modelo do AgroRecord, né? Aqui tudo se correlaciona. Para se obter o leite A2 bem, a genética tem que andar junto com as boas práticas de manejo e bem-estar animal. Quem cuida de tudo isso no dia a dia aqui na propriedade é o Fabrício. Esses animais com 30, 60 dias antes do primeiro parto e até animais que já têm uma, duas, três crias, elas são adaptadas novamente com a ordenha. Como que é esse processo? O animal, após todas as ordenhas dos lotes que estão em lactação, esses animais que estão no pré-parto são levados para o curral e ao manejo de ordenha normal. Elas vão ficar no resfriamento, vão entrar, passar pela ordenha e vão se adaptando à rotina de ordenha antes de parir. O que acontece com isso? A gente tira o estresse do parto dos animais antes da aparição. Então a gente ganha tempo e leite com isso. E não dá para falar em genética de alto padrão sem falar em pesquisas. O A2 brasileiro do Giro e Girolando é fruto de muito trabalho técnico. A gente usa os melhores touros hoje mundial, de acordo com a raça holandesa, para fazer o Girolando meio sangue. E a raça G a gente usa os touros provados, já com teste progênia ferido, animais melhoradores para fazer um animal diferente para o mercado brasileiro. Para chegar nesse A2, no antialérgico, dá para obter ele tanto no Giro quanto no Girolando. Como é que é isso? A gente faz exames de DNA desde o início do nascimento das bezerras, através de amostras de pelo. E com isso é comprovado o gene A2A2. E com isso a gente pode ofertar animais com certificado, tudo organizadinho para o mercado nacional. No fim das contas, na ponta do lápis, é um belo investimento para o produtor de leite ter essa genética e esse produto na fazenda. A genética hoje é uma coisa muito barata, porque o custo-benefício que os animais produzem é diferenciado. Além da qualidade genética que os animais passam, como a raça G e a raça meio sangue de Girolando, animais resistentes ao calor, ao carrapato e ainda ter essa qualidade do A2A2, é isso que o leite nacional precisa. Enquanto uma média nacional de uma vaca leiteira hoje produz 3,8 e tem em um plantel animais de 10, 15, 20, 25, 30, outro de 7, meu pai, com a simplicidade dele, falava que um animal come outro. Praticamente o que uma vaca produz, a outra de menor qualidade, praticamente consome o ganho dessa vaca. Então aqui não, aqui na tamboril, você adquirindo os embriões aqui, adquirindo genética nossa, você vai adquirir animais com produtividade logo nas primeiras crises, acima de 40 kg de leite. Então a média é muito alta de leite. Então isso faz com que você tenha aí no leite, no segmento do leite, 40, 45% de margem na produção de leite. Além de produzir um animal diferenciado, com valor diferenciado e com um ganho muito grande de longevidade, menor custo com carrapato, que não tem que pulverizar esses animais, não tem problema de casco. Então o ganho é muito grande do produtor. Mas sabe o que é mais sério de tudo isso? De saber que os agropecuaristas investem em tecnologia. A gente vê que tem alta produtividade, rentabilidade, mas representa muito para as pessoas que têm algum tipo de alergia, relacionada ao leite, especialmente as crianças. Isso que ele está fazendo, que o Amarildo está fazendo na propriedade dele, representa também inclusão. Imagine uma criança que tem vontade de tomar leite e não pode. Tem vontade de comer um bolo, um doce que vai leite e não pode. Extremamente importante. Esse é o nosso agronegócio. Bora agora acompanhar um pouco do nosso mercado, ver nossa cotação para essa semana ainda nos bovinos. O boi gordo, preço médio semanal, arroba à vista em Porangatu, R$ 155,50. Cachoeira alta, R$ 163. A variação da semana aqui foi positiva em 3,60%. Tem também o preço do milho, preço médio semanal, a saca de 60 quilos em Acreúna. Preço semanal de R$ 30,50, cristalina R$ 34,17. A variação dessa semana também foi positiva em 3,59%. Sempre bom ficar ligado, né? Para poder saber tudo que está acontecendo no mercado também. A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa já começou e é importante ficar atento para não perder os prazos. E além de vacinar, o produtor rural precisa fazer a declaração que vacinou o rebanho. A vacinação já faz parte do calendário dos criadores que querem manter a febre aftosa bem longe do rebanho. É o caso do seu Edson. Há 10 anos produz leite e vende para grandes laticínios aqui de Goiânia. Na chácara dele, 22 bezerros foram imunizados. As vacas são a principal fonte de renda da família. Uma produção média de 300 litros de leite por dia. O empresário sabe da importância de manter o rebanho saudável. Livre das doenças, né? Que nós, graças a Deus, estamos livres, né? Isso em Goiás. E podendo vender o leite, né? Porque se tiver essa doença, nós não vendemos, né? A agrodefesa acompanhou a imunização dos gados do seu Edson. Nessa etapa de vacinação assistida, o produtor rural vacina o rebanho com a presença dos fiscais. Esse tipo de trabalho acontece em propriedades de risco, como a do seu Edson, que vende e compra gado com frequência, aumentando o risco de contaminação. Atentas, as fiscais anotam tudo. Ela é uma doença que causa feridas na boca, que a gente chama de aftas, febre, diminuição da produção de leite, diminuição da produção de carne. Ela causa um impacto econômico muito grande, tanto para o estado de Goiás como para o território brasileiro. Nessa segunda etapa, devem ser vacinados animais com até dois anos de idade, até o dia 30 de novembro. A vacinação do início do ano já tinha imunizado todo o rebanho, sem limite de idade. Quando não controlada, a febre aftosa se espalha com facilidade e compromete a saúde do gado. A doença causa feridas na boca e nos cascos, diminui a produção e, em muitos casos, o animal precisa ser sacrificado. Prevenir contribui para manter a comercialização da carne dentro e fora do estado em alta. Segundo dados da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, o ano passado o Brasil exportou 1,64 milhões de toneladas de carne, 11% a mais que em 2017. E já esse ano, já houve um aumento de 9%. O comércio está aquecido. No estado de Goiás, existem cerca de 20 milhões de cabeças de gado, entre bovinos e bubalinos. A Agrodefesa espera que 10 milhões de animais sejam imunizados. Desde 1995, o estado de Goiás não registra casos de febre aftosa. Se continuar assim, em 2021, segundo o Plano Estratégico do Ministério da Agricultura, o rebanho em todo o estado não precisará mais ser imunizado, valorizando assim a comercialização. A Agrodefesa integra o plano estratégico para a erradicação da febre aftosa, que é um plano do Ministério da Agricultura. E o nosso objetivo é retirar a vacina já em junho de 2021. Mas para isso, tem uma série de exigências que tanto a Agrodefesa quanto o Produto Rural nós temos que cumprir para a gente demonstrar para o Ministério da Agricultura que a gente tem condição de retirar essa vacina. Um investimento baixo que se transforma em grande proteção. Uma dose custa em torno de R$ 1,50. O descumprimento do calendário acarreta para o produtor rural consequências pesadas para o bolso, como multa por cabeça de gado. Além da responsabilidade de vacinar o rebanho, o empresário rural precisa declarar que eles já estão protegidos. Isso dentro do prazo pré-estabelecido. Ele tem o prazo até o dia 6 de dezembro. Então até o dia 6 de dezembro ele tem que declarar. Se ele não declarar, ele vai se tornar inadimplente. Seu Edson agora é só tranquilidade. Ele tem a certeza que os bezerros vão crescer fortes e sem risco de serem contaminados. A gente não quer adoecer isso. Então acho que tem que zelar os bichinhos também, né? E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O sistema FAEG Senar, que já desenvolve várias ações para garantir a preservação da culinária rural, apoia o festival gastronômico Cozinha Raiz, que vai acontecer de 14 a 17 de novembro em Pirinópolis. A Andrea Peixoto é coordenadora de ações e projetos do Senar Goiás e vem trazer as novidades desse evento para a gente. André, seja muito bem-vinda. Que bom, gente. Festival de coisa, falar de coisa gostosa é sempre muito bom, né? Conta para a gente o que é realmente o Festival Cozinha Raiz. Oi, Juliana. Obrigada. Então, o Festival Gastronômico Cozinha Raiz é um festival que foi idealizado pelo chefe Gilmar Borges, que é um pesquisador da culinária rural, da culinária raiz. E esse evento, ele tem como objetivo mesmo apresentar para toda a sociedade o que esse tipo de culinária traz para a população como um todo. E durante esse evento acontece um intercâmbio entre a modernidade e a culinária raiz, a típica culinária rural. É um evento que ele é feito com o envolvimento de vários chefes de todo o Brasil, chefes que trazem aí um pouco da história, do sabor de cada estado. Olha, e quando a gente fala de alimentação assim, né? Essa cozinha, essa culinária raiz, rural, a gente está falando de saúde também. Agora, eu estou curiosa. Qual que é a programação? De que forma o Senar vai estar presente no Cozinha Raiz? A programação, ela é composta por aulas show, workshop, degustações programadas. E o Senar vai estar presente durante essa programação, especialmente no dia 14, onde vai ser realizado um sarau gastronômico. E nesse sarau, o Senar vai estar lançando o livro de receitas, né? Receitas com histórias do campo, que é um livro que contém as receitas classificadas nos festivais realizados pelo sistema FAEG Senar e Sindicatos Rurais no ano de 2018. E também estaremos inseridos através de vivências que serão desenvolvidas pelas instrutoras do Senar, onde vão apresentar a torrefação de farinha de milho e de mandioca. E além do intercâmbio também, né? Entre os instrutores do Senar, os técnicos do Senar e os chefes renomados de diversos estados do nosso país. Nós sabemos que o Festival de Cozinha Raiz 2019 acontecerá agora, né? De 14 a 17 novembro, na cidade de Piranópolis. Conta pra gente em quais locais e como o pessoal pode participar. Então, a programação do Festival Cozinha Raiz, ela vai acontecer em três espaços distintos. No dia 14, será realizado na Fazenda Babilônia, o sarau de abertura com o tema Cozinha Brasileira e sua diversidade. Nesse dia, nós vamos contar com a presença do nosso superintendente, Dirceu Borges, que fará o lançamento do livro. A partir do dia 15, 15 e 16, o evento vai acontecer no restaurante Jardim Gastronômico, Raikai Restaurante, em Piranópolis. E no dia 17, nós teremos uma visita técnica ao espaço Avalon, também em Piranópolis. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Ótimas notícias você trouxe. Bom evento, viu? Obrigada, Juliana. E quem estiver interessado em participar do evento, né, é só acessar o site do Senar no banner do evento, que será direcionado para o Instagram do evento. Muito obrigada, viu? Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ainda hoje você vai ver que começou o período da Piracema, época de reprodução de peixes. Nesse período é proibida a pesca em rios, lagos de Goiás. E já no próximo bloco, você vai ver que muitos consumidores estão preferindo alimentos mais saudáveis, com baixo teor de açúcar e sódio. Um encontro em Goiânia discutiu sobre as tendências e inovações da indústria de alimentos. Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Alimentos orgânicos com baixo teor de açúcar e sódio e, consequentemente, mais saudáveis estão conquistando cada vez mais espaço entre os goianos. O assunto está tão em alta que foi realizado um encontro para discutir as tendências e inovações da indústria alimentícia, que mostra a Revana Oliveira. Cláudio começou a plantação de tomates orgânicos depois de uma intoxicação alimentar. Aí eu decidi ter uma horta própria, cultivar os próprios alimentos. São três estufas na chácara em Hidrolândia. A produção é de 3 mil quilos de tomate a cada seis meses. A venda é feita em feiras. Tem que tomar cuidado. Não pode simplesmente achar que por que não aplica agrotóxico, que esse produto é orgânico. Que o orgânico vai muito além do não uso de agrotóxico ou do não uso também de adubação química. Ele é uma produção dentro de um sistema. E esse sistema é um sistema voltado para a sustentabilidade, é um sistema voltado para a integração de sistemas de aproveitamento, de água, de energia. Então é um sistema que também está preocupado com o lado social de quem cultiva, de quem trabalha no campo. Então é todo um sistema que faz com que o produto seja orgânico. Não é apenas a ausência de um ou outro agroquímico aplicado. Cada vez mais, pessoas procuram produtos livres do que pode trazer doenças. Cláudio diz que é preciso acabar com o mito de que orgânico é um produto caro. Isso aí é um mito. Na verdade existe um tripé que eles falam, orgânico é caro, feio e pequeno. Eu vou te mostrar que o tomate que está aqui é maior do que o convencional, que está sendo cultivado aqui. Então ele é maior. Ele é mais bonito, mais saboroso. Então ele não tem nada de feio. Agora é mais caro? Também não. Depois que termina a produção aqui na plantação, os pés, todo o material orgânico, são levados para a compostagem. Ou seja, tudo é transformado em adubo, o que reforça ainda mais essa tendência da sustentabilidade. Agora falando dos tomates, além deles serem muito usados em saladas, também são muito úteis para fazer ketchup sem açúcar. Isso porque eles são muito doces. O que reforça aí a tendência da alimentação saudável. Disseminamos uma nova visão de alimentação. Por que a população está adoecendo? Isso é questão de saúde pública. E essa questão de saúde pública interfere até na economia. E o que é que nós queremos para nós? Uma vida diferente, uma vida saudável e longeva. Chips de mandioca, batata doce, beterraba, tudo com baixo teor de sódio. O menos industrializado possível. É a substituição do salgadinho, da batata preta de saquinho. E a vontade de comer doce? Nada de muito açúcar. E ainda para repor colágeno, balinha de gelatina com agar-agar, uma alga. Boa, viu? Uma ótima opção. Além de repor colágeno, ela vai te dar uma saciada do doce. Porque a gente sempre tem aquela vontade, principalmente as mulheres, no final do dia, ou pela manhã, ou à noite. Você tem a opção da balinha de agar-agar para dar uma saciada na vontade do açúcar. Salgados com massa de legumes e grãos, chocolate orgânico com doce de tâmara. Lilian é nutricionista e ajuda empresas a desenvolver uma gastronomia saudável e com sabor. Hoje, alia-se a gastronomia com a nutrição para conseguir atender paladares e sabores mais interessantes, mas também com a pegada saudável. Bom, depois da gente mostrar essas opções aqui de alimentos saudáveis, temos essa outra opção aqui, que é essa tendência de alimentação do futuro. É um picolé que é zero lactose, rico em fibras, também não tem açúcar e tem várias frutas aqui todas juntas. Só resta a gente saber se é gostoso, né? Muito bom, pelo que promete, não perde em nada para um picolé convencional. Esses alimentos foram alguns exemplos da transformação da indústria apresentados num evento para discutir a comida do futuro. A indústria tem conhecimento sobre a necessidade de reduzir o açúcar nos alimentos, de reduzir os carboidratos concentrados e de aumentar a densidade nutricional. Mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais, mais proteína, para que isso gere saciedade, para que as pessoas comam menos e para que a gente não sofra com as epidemias modernas, que são diabetes, obesidade, síndrome metabólica e a inflamação crônica. Olha só que bacana, gente. Tudo muda, né? As tecnologias vão chegando, o futuro da nossa alimentação. Você sabe onde está? Fica ligado no AgroRecord, que a gente vai trazer sempre matérias assim, ó, informando para você. Agora nós vamos para os cursos da semana. Tem curso em Rio Verde, no Senar, Operação GPS Máquinas Agrícolas, de 11 a 12 de novembro. As inscrições estão abertas, tem mais informações no Sindicato Rural de Rio Verde. Tem mais curso em Lusiânia, Cultiva e Processamento de Pimenta, dia 14 até o dia 16 de novembro. As inscrições estão abertas. Quem tiver interesse é só procurar o Sindicato Rural de Lusiânia. Tem mais curso ainda em Umas, Casqueamento de Equídeos, de 11 a 12 de novembro. Tem informações lá no Sindicato Rural de Inhumas. E tem curso também em Santo Antônio de Goiás, curso do Senar, Pilotagem de Drones. Esse está muito em alta, hein? Tem que fazer. Do dia 11 até o dia 13 de novembro. Mais informações no Sindicato Rural de Santo Antônio de Goiás. E tem outros cursos lá no site, sistemapaeg.com.br barra senar. Ainda hoje eu vou mostrar pra você como é feito o cultivo de bonsai, de árvores convencionais e também frutíferas. E no próximo bloco você vai ver produtores da agricultura familiar vão receber a ajuda do governo através do programa Agroé Social. Vão ser distribuídas cerca de 30 toneladas de sementes. É já, já. Já estamos de volta com o AgroRecorte contando tudo o que aconteceu na última semana no agronegócio. E você vai ver agora o seguinte, produtores da agricultura familiar que vivem em regiões pobres do estado vão receber a ajuda do governo através do programa Agroé Social. Vão ser distribuídas cerca de 30 toneladas de sementes. O produtor também vai receber treinamento e até ajuda na hora da colheita. Seu Enésio veio da Bahia. Vive em um assentamento rural há 12 anos. A gente trabalha com derivados de cana de açúcar, né? Faz rapadura, açúcar mascavo, melaço, esses produtos. E a gente tá lá na luta. Tem uma pequena estrutura, mas dá pra fazer. Ele é um dos beneficiados do programa Agroé Social, que tem o objetivo de apoiar famílias do campo que estão em situação de vulnerabilidade social. É um projeto focado na agricultura familiar. Nesta primeira ação, o governo do estado vai distribuir 30 toneladas de sementes. Além de auxiliar o pequeno produtor com capacitação, acompanhamento técnico, insumos, acesso a crédito e regularização de documentos. O programa foi lançado pela primeira dama do estado, Gracinha Caiado. Foram levantadas 813 mil famílias na vulnerabilidade. E o que nós estamos fazendo é tentar ajudar aqueles que realmente precisam. E essas famílias estão na área rural ou na área urbana. Aqui em Planaltina, nós viemos com semente nos assentamentos, exatamente pra ajudar eles a plantarem, pra que isso se reverta em renda pra vida deles. A coordenação é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e EMATER. Um exemplo da semente citada aqui hoje, uma série de outras iniciativas levadas, encaminhadas a esse público em especial, que mais precisa do nosso apoio, com o principal objetivo, promovemos o desenvolvimento, gerando renda e gerando riqueza nesses locais por onde o agro-social vai passar. Na primeira etapa, são 30 mil quilos de sementes de milho e feijão, que foram adquiridas por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e vão ser distribuídas nos escritórios da EMATER para os agricultores que tiverem a declaração de aptidão ao PRONARF e morarem na região. Na primeira fase, 1.869 famílias vão ser contempladas pelo Agro-E-Social. Os grupos familiares identificados no índice de carência vão receber apoio da plantação à colheita. O evento de lançamento do Agro-E-Social foi realizado em Planaltina de Goiás, região do entorno do Distrito Federal. A região de Planaltina tem uma vocação produtiva muito voltada à agricultura familiar. Aqui nós temos um grande número de assentados, de famílias assentadas, e também algumas famílias que se encontram em algum nível de vulnerabilidade social. O acompanhamento com o produtor segue, inclusive, até a venda do produto. Seu Enésio e a família estão ansiosos para participar das próximas etapas do programa. O pequeno agricultor é difícil a iniciar. Agora, com essa proposta aí, eu acho que é interessante. Inclusive, eu fui beneficiado hoje, né, com um saco de milho de 20 quilos para plantar, e vou plantar ainda. Coisa boa, né? E hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás. Fique de olho na nossa programação. Bom dia pra você nesse domingão, dia de ficar com o melhor da programação aqui na Record TV Goiás. E dia de também curtir toda a família, né, juntinhos sentados aí no seu sofá. E olha o que a gente preparou pra você. Às 11 horas, o Geraldo Luiz chega com o domingo show. É diversão e muita emoção certa aí, ó, pra sua tarde. Confere. Domingo, a partir das 11 da manhã, ele dá um show de simpatia, realiza sonhos, promove encontros. Geraldo Luiz, o contador de histórias. Você não pode perder o Domingo Show. Após o Domingo Show, o Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro e promete animar toda a sua família. O primeiro grupo global de pop, Now United! O maior fenômeno musical dos últimos tempos ajuda o Rafinha a montar o seu cinema pra crianças carentes. Como que uma criança com sete anos tem a ideia de levar alegria pra outras crianças? E ainda, no palco, o grande sucesso da internet. Caneta azul, azul caneta, caneta azul. E após a Hora do Faro, tem o Domingo Espetacular com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo pra você. Revolução na medicina brasileira que criou uma caneta capaz de diagnosticar o câncer. Tem uma análise praticamente imediata. Convites por dois mil reais cada. Bolo, 60 mil. Conheça o universo dos casamentos milionários. É no Domingo Espetacular. Depois do Faro, até lá. É domingão, gente. Hoje a turma de A Fazenda 11 vem com tudo na sua noite. Vamos conferir? A Fazenda, hoje, 11h15 da noite. Vai ser fogo no feno, na tela da Record TV. Logo em seguida, você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Histórias e fatos surpreendentes. Reportagens especiais logo após o Domingo Espetacular no Câmera Record. Então é isso aí. Bom domingo, mas fique sempre com a gente, sempre de olho na programação da Record TV Goiás. Muito obrigada, Cristal. Você, produtor rural, conhece a Soma Fértil? Gente, eu estive lá e vi o que tem de melhor para o seu plantio. Olha só. Com mais de 50 anos de experiência, a Soma Fértil, além dos equipamentos agrícolas Massa e Ferguson, conta com assistência técnica e mecânicos treinados na fábrica. Estoque de peças e lubrificantes genuínos Massa e Ferguson. Lubrificantes Shell, discos e mancais de grade. Além de preços promocionais em todos os itens. A Soma Fértil tem uma equipe preparada com atendimento de quem é líder de mercado. E ainda conta com a garantia e qualidade Massa e Ferguson. Qualidade e produtividade na sua lavoura. Vem para a Soma Fértil sempre ao seu lado. Do plantio à colheita. Qualidade e produtividade na sua lavoura na Soma Fértil. Saiba mais através do telefone que está aqui embaixo no seu vídeo. Ou faça uma visita, tem Soma Fértil em Goiânia, Goiatuba, Rio Verde e Itaberaí. Soma Fértil, quem é do campo, conhece. Nós estamos no período da Piracema. Época de reprodução de peixes. Por isso, a Polícia Ambiental intensificou a fiscalização nos principais rios e lagos de Goiás. Uma imagem de fazer dó. O que você vê são mais de 100 quilos de peixes retirados de forma predatória do lago Serra da Mesa, em Niquelândia. Em pleno período de Piracema. Tinha Tucunaré até mutilado pelos objetos usados para cometer esse crime. O pescador foi preso em flagrante na última segunda-feira por pesca predatória. Mas pagou fiança e saiu no dia seguinte. Ele tirava todos esses peixes do lago para vender. Os policiais também já apreenderam uma quantidade grande de linhas e redes espalhadas pelos nossos rios nos últimos dias. Embarcações do Comando de Policiamento Ambiental estão circulando pelo estado por terra e por água para fazer com que esses pescadores, que são, na verdade, predadores de peixes, parem de agir. O Comando do Policiamento Ambiental fecha realmente o cerco em cima da pesca aqui no estado de Goiás. Até o dia 28 de fevereiro, qualquer tipo de pesca está proibida aqui no nosso estado. A gente acompanha a saída de mais uma equipe que reforça o efetivo de policiais no combate à pesca predatória no estado. Nós vamos estar reforçando o nosso patrulhamento náutico nas bacias do Araguaia, do Paranaíba, nesses lagos de Serra da Mesa, no lago do Curumbá 4 e aonde ocorre mais pesca. Nós temos alguns rios que ocorrem, que é o Rio Caiapó, o Rio Vermelho, o Rio Verdim. Todas as nossas equipes estarão trabalhando de forma intensiva nesses locais durante esse período. E por que uma fiscalização tão rigorosa para garantir que vai continuar existindo vida nos rios? A piracema é o período em que os peixes sobem contra a correnteza para desovar. Eles buscam um lugar melhor para botar os ovos e para garantir a sobrevivência dos recém-nascidos. É que eles têm mais chances nas cabeceiras dos rios. Aí vem o bicho homem e olha para tantos peixes mais próximos às nascentes imagens e matam sem dó o que consideram presa fácil. A proposta agora é que de 1º de novembro a 28 de fevereiro se permitam que essas espécies façam a sua reprodução com tranquilidade, sem estresse para as espécies, sem retirada dessas matrizes, porque é a partir daí que se garante a sustentabilidade e a biodiversidade. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado e o Comando de Policiamento Ambiental avisam só pode pescar nesse período para sobrevivência. Não será tolerado a pesca em espécie alguma, a não ser a pesca de subsistência para o ribeirinho. Os quilombolas, os indígenas, nenhuma outra categoria de pessoas estão permitidas a fazer pesca. E poderia também surgir uma pergunta, e aquela pessoa que tem, que trabalha com a aquicultura, esse pode, desde que ele tenha uma licença do orque, ele está transportando o peixe produzido no seu lago. Quem for pego pescando neste período vai responder criminalmente, além de pagar uma multa que pode variar de R$ 150 a R$ 7.500. E no próximo bloco, você mandou mensagem para a gente no AgroRecord? Fique ligado que eu vou mandar um beijo para você. E tem também, ó, vou mostrar em como é feito o cultivo de bonsai de árvores convencionais e também árvores frutíferas. É já já, não sai daí! Obrigada pela sua companhia, já voltamos com o AgroRecord. O projeto recupera mais de 93 mil hectares de áreas degradadas em Goiás e outros estados. A iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O ABC Cerrado beneficiou também o Distrito Federal e os estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Piauí e Tocantins. Os resultados foram apresentados nesta semana em um evento que contou com a presença da ministra Tereza Cristina. A área recuperada pelo projeto equivale a 110 mil campos de futebol. A ABC Cerrado começou em 2015 e, ao todo, mais de 18 mil pessoas foram beneficiadas entre produtores e familiares, estudantes e técnicos. E olha a campanha do Cicobi Capemais! Ixi, essa campanha está dando o que falar! Cicobi Capemais vai sortear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux 0km. Para participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? A gente preparou para você um vídeo do Cicobi Capemais. Vamos ver! Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux 0km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Capemais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobcapemais.com.br Promoção autorizada pela CPL. Número 04-0007-00-2018 Essa campanha é chique demais! Não é possível que só você vai ficar de fora dessa, né? Campanha Cicobi Capemais! É para você também! E agora eu quero mandar um abraço para você que assiste o nosso AgroRecord. Sua participação é tão importante! Lourdes Reis, do Guanabara 3, Ivone Miranda, do setor São Judas Tadeu, a Luciene Andrade, de Anápolis, Alexandre Lourenço, de Paraúna também, ó! Um cheiro para vocês! Obrigada pelo carinho! E você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. O que você gostaria de assistir aqui no AgroRecord? 982-22-0018 E você também pode assistir as nossas reportagens, o nosso canal lá no YouTube. Vai que você perdeu algum programa, né? youtube.com.br E nos acompanhe também pelo Instagram arroba record tv goiás Gente, o telespectador do AgroRecord, o João Raimundo Nogueira, ele mandou uma mensagem para a produção pedindo uma ajuda. Ele se aposentou e agora ele quer ganhar um dinheiro extra. O seu João Raimundo quer saber como é feito o cultivo de bonsai. Eu fui até uma chácara que produz bonsai, que é uma planta em miniatura. E eu vou mostrar para você que pode ser feito bonsai de árvores convencionais, mas também de árvores frutíferas. A arte que encanta pela delicadeza e beleza começa no quintal de casa mesmo. Se você for fazer, por exemplo, um bonsai desse pé de canela aqui, qual que é o processo daqui para frente? Primeira coisa, a gente deixa ele crescer, desenvolver. Porque quando a gente está começando a fazer bonsai, a gente se preocupa com a copa. E a copa é uma das últimas coisas que a gente se preocupa. A primeira coisa que devemos se preocupar é com a raiz. As raízes da planta. Porque ela deve parecer uma árvore, uma mini árvore. Sim. Entendeu? A copa, dentro de seis meses, um ano, a gente consegue fazer. Já a raiz, não. Por isso que ela fica aqui no canteiro para desenvolver a raiz. Fica se alimentando aqui. Se alimentando. Aqui eu vi que você tem um sisteminha de irrigação. De irrigação. Que simples, né? Simples. Quantas vezes por dia vem água para essas plantas aqui? Uma vez por dia. Porque aqui você tem várias espécies diferentes. Cada uma espera um tipo de... Quando elas estão no chão, uma vez por dia. Agora, quando ela está no vaso, de uma a duas vezes no dia. Dependendo do tanto de sol que ela pega. O pé de tamarina. Aquele que a gente está acostumado a ver. Olhando de baixo para cima, agora a gente está vendo de cima para baixo. Esse está quase indo para o vaso já. Olha a raiz dele como é que está já. Esse aqui está quase no ponto? Já está quase no ponto. Como é que você sabe que a raiz está no ponto para você tirar ele daqui e levar lá para o vaso? Os bonsaíças chamam a raiz de nebari, né? O nebari é essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui está já bem estruturada. Daqui para cima a gente faz dentro de um ano. Eu posso cortar ele aqui e começar ele tudo de novo. Dentro de um ano ele vai estar com a copinha perfeita, igual uma árvore. Aí está no ponto. Aí já está no ponto. As ferramentas são muito importantes na produção do bonsai. Hoje em dia nós usamos para fazer o bonsai, nós usamos motor serra, maçarico, jato de areia. Então, são... É um trabalho de artista mesmo para moldar a planta. Bonsai é arte. Você consegue, igual o seu Raimundo está querendo vender na feira, ele vai ter que investir no caso. Investir em mudas, né? São pequenas mudas. Essa aqui daqui dois anos, três anos já vai estar pronta para colocar no vaso. Mas nisso ele vai ter que saber aramar, vai saber fazer podas. Essa aqui é uma caliandra. Acho que a gente já viu muito dela nas ruas de Goiânia, né, Ronan? O que você vai fazer nesse bonsai aqui para a gente ver, para mostrar para o senhor João? Bom, o bonsai ele precisa de uma manutenção a cada um ano ou dois anos, dependendo da espécie. No caso, essa aqui, a cada dois anos. Eu vou fazer a poda das raízes e lavar as raízes e trocar o substrato. Por que você lava as raízes da planta? Porque é sempre bom tirar, caso tiver algum fungo, ver se as raízes... Quando você lavando as raízes, você vê se a planta está sadia ou não. De dois em dois anos eu tenho que fazer esse trabalho. Olha aí as raízes dela aqui. Como ela ficou aqui dentro muito tempo, como é que você faz para dar algum tipo de mineral, para adubar essa planta? Como é que é a adubação do bonsai? A adubação do bonsai é diferenciada, ela não é igual a essas plantas convencionais por aí. Ela tem que ser ação lenta e tem adubo próprio para bonsai. Gente, olha só, ele tirou aqui, o vaso ficou limpinho. Não grudou nem uma raiz aqui. Tem que ser um vaso específico, apropriado? Algum material apropriado, diferente? No curso que a gente passa para o pessoal, quando você começa a estudar o bonsai, não é qualquer vaso. Dependendo do estilo da planta, do bonsai, tem um estilo de vaso também. Então isso você aprende tudo. Aqui, a planta passa por um processo de limpeza, que segundo o Ronan, só vai trazer benefícios para a planta. Depois de limpa, a planta volta para um vaso, já preparado para esse novo ciclo. Aqui tem, tem carvão, palha de arroz queimada, cacos de telha, cacos de areia, pedrisco de areia, aliás, adubo. Agora eu vou pôr ela dentro d'água, um tanto assim, para tirar o ar novamente. Aí pronto, pode pôr na pastilheira. Só não deixar tomar sol direto, umas duas semanas e está tudo bem. Aí aqui você tem uma água boa, água pura, né? Água pura. O bonsai na cidade, ele quase não dá o musgo, que é aquele que imita as pequenas graminhas, no caso. Aí, quando a água é do rio, de corvo, sem cloro, ele fica mais bonito. Por isso que a gente traz as espécies. O bonsai pode ser feito tanto com árvores convencionais, quanto com espécies frutíferas. Essa aqui é uma mini maçã? Essa é a mini maçã. Ela gosta de uma região mais fria, só que a gente está conseguindo produzir ela aqui no estado de Goiás. E a gente tem a cerola também, que ele mostrou aqui. Que é conhecida, né? Que é bastante conhecida. Que é bastante conhecida, riquíssima em vitamina C. E olha a quantidade de frutos que tem aqui nesse bonsai. Tem a cerola pequenininha, tem ela madura, tem muito. E tem até uma florzinha aqui do lado. Agora uma dúvida que eu acho que as pessoas têm, que eu vou tirar agora. Posso comer essa cerola? Pode. E o sabor muda? Pode. Você que vai ter que dizer. Olha só, gente. Não é porque ela está no vaso que ela deixou de produzir, não. Olha a força que tem a planta. Posso provar? Pode. O tamanho é normal do fruto. E o gosto. Gente, igualzinho. Não muda, né? Não muda. Só mudou aqui o tamanho e a estrutura dela. Só o tamanho, só a estrutura. Mas ela vai frutificar do mesmo jeito. Da mesma forma. Gente, olha o que eu encontrei. Não está pronto ainda, né? Não está pronto. Está até na bandejinha. Estamos trabalhando ele ainda. Conta para o pessoal que está assistindo a gente. O que é esse aqui? Esse aqui é uma oliveira. Gente, é o pé de azeitona. A história dessa planta é muito bonita, né? Muito bonita. Bíblica e tudo mais. Então eu acho que tem muita história. Já imaginou você ter um desse na sua casa? E bastante procurada também. E pensar que ele vai frutificar, né? Como é que faz para ganhar dinheiro com bonsai? Bonsai dá dinheiro? Dá e não dá. Explica essa história para a gente. Deixa eu explicar. Então o seu João Raimundo vai desistir. Seu João Raimundo, para o senhor começar a produzir e ganhar dinheiro com bonsai, pela minha experiência, eu aconselho o senhor o seguinte. é plantar várias espécies de mudas, deixar no chão dentro de dois a três anos e sempre nesse intervalo plantando bastante mudas. Aí você vai ter bastante bonsai. Varia de quanto o valor de um bonsai? É bonsai específico aqui para Goiás, que não é aquele de supermercado, que é simplesmente uma muda. Varia de 30 e o valor é infinito. Perder de vista. Eu já vendi bonsai aí de 12, 14 mil reais. Olha só. Só que tem que estudar e praticar. 42, tem que estudar e praticar. Seu João, já que o senhor está interessado no bonsai, vou fazer uma proposta aqui para o Ronan. Você tem coragem de dar o curso para ele? Para ele aprender? Na hora, seu Raimundo. Seja bem-vindo à nossa associação. Gratuito? Gratuito. Muito diferente, né? Viu aí, seu João Raimundo? O senhor ganhou um curso gratuito. Que bacana. Quero agradecer ao Ronan pela reportagem e também por oferecer esse curso ao nosso telespectador, o seu João Raimundo. Entre em contato com a gente. Tem um telefone aí para o senhor. Nós vamos passar tudo sobre o curso para o senhor, viu? Muito obrigada pelo carinho, viu? O Agro Record de hoje fica por aqui. A gente se encontra semana que vem. Tchau. 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 Tchau.